Meus irmãos que palavra fabulosa que Paulo está nos ensinando É quase que um testemunho pessoal Primeiro, Paulo sabe que a alegria não é opcional O cristão ou é alegre ou não é cristão Ele não tem opção Ou é alegre ou não é Igual um dia no avião, a aeromoça veio trazer o lanche Aí do meu lado estava um senhor muito imponente assim Ele falou, tem opção? Ela falou sim Ou só aceita ou não aceita Opção Aqui também, a única opção é ser alegre Porque se não for alegre Outra coisa, quem não é alegre não pode ir para o céu O céu é o lugar da alegria completa Por isso não pode ir para o céu Se ser cristão é ser igual a Jesus Qual é a marca registrada de Jesus? Alegria No evangelho de São João, por exemplo Capítulo 15, ele diz Digo-vos estas coisas Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja Completa Que a vossa alegria seja Plena Completa Que a vossa alegria seja